Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. Galera, hoje eu tô com essa touca, né? Porque meu cabelo tá impossível hoje. Você tá impossível! Não consegui pentear, tá muito grande, tenho que cortar, tô sem tempo. Então, meti logo essa parada aqui na cabeça. Então não estranha, ok? É a primeira coisa que eu vou fazer aqui. São 16 horas. Falei pra vocês que eu já quero começar a organizar essa bagunça, mas eu só vou de fato começar a organizar essas entulheiras, mano, que eu tô deixando aqui no chão. É um porco por natureza, né? Depois que eu fizer a garagem. Então eu quero fazer uma garagem bem aqui nesse espaço pra guardar todos esses carros aqui. Eu vou ver se eu consigo já coletar um pouco de madeira agora, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Tô com algumas coisas aqui pesadas, né? Pelo menos a cozinha aqui vai tá ficando um pouco mais organizada. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Eu tenho vergonha, falei isso? Eu vou guardar assadeira, coisas de cozinha. Nossa, tem 27 tomates aqui que não cabem nem no freezer nem na geladeira. Vocês até falaram pra mim, acho que foi a Nath, né? Olha se cabe no freezer. Não consegui. Eu olhei que agora não tem espaço. Ok, então eu vou ter que ficar comendo esses tomates ou fazer alguma refeição com ele. Eu peguei semente também, tá? Eu colhi e os tomates já me droparam sementes, tá? Inclusive eu tenho algumas sementes aqui. Ou não? Eu tirei, eu acho que eu tirei e coloquei em algum lugar. Deixa eu ver se tá aqui. Tem que tá por aqui a semente. Onde eu deixei a semente, velho? Será que eu deixei aqui? Dá uma olhada. Tem uma caixa que eu posso ter deixado lá, né? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Caraca, eu tenho muita semente, galera. Não sei quem que me disse que era pra eu coletar semente. Cara, olha isso. A quantidade de semente que eu tenho. Tá bom. Vou começar a organizar isso, né? Porque depois eu vou ficar muito perdido aqui. Então vamos lá. Pelo menos a bagunça que eu tô com ela em mãos, eu já vou organizar. Eu vou levar o serrote, o tomate eu vou levar pra me alimentar. Eu tô com uma mochila descalada grande. Até agora eu não encontrei a mochila. Outra parada que eu preciso fazer é ir lá no acampamento militar que fica na entrada aqui de Louisville. Pegar aquele galão, aquele barril de ferro, pra armazenar água. Que ele é ótimo pra armazenar. E também aproveitar e pegar uma mochila grande. E armamento também, né? Que eu provavelmente vou encontrar lá. Só pra esses sapatos aqui eu deixo no chão depois eu organizo. Amendoim, barra, que é mais. O restante, o pé de cabra eu posso deixar também. Não vou deixar o pé de cabra aqui em cima, tá? Depois eu pego o abridor de latas, deixo aqui em cima também. Não, o abridor de latas eu vou levar. Tem mais. O restante é comida. Só que eu não vou comer agora essas comidas não perecíveis. Eu vou deixar essas comidas não perecíveis pra comê-las quando realmente todas perecíveis acabarem. Então eu vou deixar tudo aqui e vou levar só o tomate mesmo. Tomate pra lá. O machete eu vou deixar aqui em cima também. A machadinha eu vou deixar. Que eu vou pegar muita madeira, então tem que reduzir muito o peso. Martelo eu vou levar. Já vi que o prego vai me dar trabalho. Acho que eu tenho uma caixa de prego aí, né? Vamos ver. Tem 64 pregos só. Vamos pelo menos começar a fazer, né? Essa garagem. Qualquer coisa depois eu vou lá. Ah, peraí. Tem uma parada de comer aqui em cima. Antes que perde. Aí. Deixa a assadeira aqui. Serrote com 5 isqueiros. Olha o exagero aqui, velho. Vitamina. O restante eu acho que eu vou levar. Só o prego que eu deixo tirar daqui. Cigarrinho leva. O restante é medicamento. Abridor de latas. Já tem medicamento aqui. Não precisa de mais. Porque pela organização, já que eu não tenho local pra guardar só medicamento, eu vou deixar aí, tá? Mete pra dentro esse cigarrinho aqui. Vou aproveitar e dormir nesse horário. Deixa eu dar uma olhada aqui nos personagens, as habilidades dele. Eu posso ler o livro de agricultura. Primeiros socorros. Metalurgia. Deixa eu ver qual eu tenho aqui. Deixa eu dar preferência pra Metalurgia 2. Deixa eu ver. Eu tenho Metalurgia 2. Vamos ler. Passar o tempo aqui. Aí amanhecer no dia cedo. Vou dormir cedo, acordar cedo e já saí nessa estrada cortando as árvores que estão no meu caminho. Cortando as árvores que estão no caminho. Pra aproveitar e pegar madeira e limpar, né? Beleza, meia noite. Falei que ia dormir cedo, não adiantou muito não. Guarda aqui. Despertador. E dorme. Seis horas da manhã, um bom horário pra começar o dia. Come aquele tomatinho brabo. Pega o machado de lenhador. Deixa eu ver se tá aqui dentro do carrinho. Por dentro do carrinho tem inclusive coisas que eu não quero ficar carregando aqui. Ai velho, tá complicado essa parada, viu? Deixa eu deixar essas coisas aqui tudo ali fora. Depois já falei que eu vou ter que organizar, né? Vamos lá, deixa aqui, ó. O que que tá no carrinho? Cotidão de gás, clipe. Pode deixar isso aqui tudo. Menos o prego. Prego eu vou levar. Vara, barra de metal, sucata, sucata de ferro. Deixa tudo aí. Beleza, a neblina é um saco, hein? Vai na neblina mesmo, brother. Eu não vou deixar esses pregos aqui. Já equipa com o machado de lenhador, que vai ser com esse machado aqui. O nosso personagem, galera, pra vocês verem, ele tem... É full força, tá? Então ele consegue carregar muito peso. 20, 20, acho que é 22, né? Quando ele tá satisfeito. Agora ele não tá satisfeito com... Mas, pô, tô brincando, né? Machado aqui passando pro nível 6 já. É uma máquina isso aqui, esse cabocará. Esse caralho, caralho, caranguejo. Esse cara aqui, né? Tira tudo aqui da caminhonete que eu vou com ela. É que eu tô de água. Isso aí eu não olhei, hein? Tô mausaço de água, velho. Vamos nós de novo. Esquentar a água. Ah, não, não precisa esquentar, pô. Caraca, lembrei agora que eu não preciso. Agora eu tenho... Fiz aqui a ligação ali da parada. Até que enfim, mano. Enche todas as águas aqui, ó. Ah, ótimo, mano. Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Beleza. Pô. Peraí, peraí. Tem um carrinho aqui dentro, ó. Pesa quanto? Caraca. Pronto. Começar a coletar madeira, tá? Primeiro. Um cigaretezinho. Beleza. Vambora. Começar a coletar lá... Ah, disse... Aqui. Vamos passar daqui mesmo. Vamos ver as... As que estiverem na rua. Eu vou pegar. Estiver me atrapalhando aqui. Aqui já tá. Já tá me atrapalhando. A serra tudo. Perfeito. Vou pegar esse aqui, ó. Fiquei pra nas duas mãos. Vamos transferir tudo pra cá. Eu vou... Não, vou levar só as tábuas, tá, galera? Senão não vai caber. Tábuas parece que não, velho. Mas isso ocupa muito espaço. Aqui. Desce, desce aqui, ó. A serra tudo. Vamos levar. O carrinho que foi... Uma mão na roda, literalmente. Aqui também tem as tábuas. Vamos cortar essa árvore aqui. Acho que tá me atrapalhando, hein? A serra tudo. A serra tudo. Vamos ver quanto que vai caber aqui, hein? Agora eu acho que já consigo andar mais um pedaço. Eu vou aproveitar e fazer o quê? Eu vou passar tudo pra cá. O que couber, já manda pra cá essas tábuas. Vamos ver quanto vai dar. Quanto vai caber. Seis, trinta. Já encheu, mano. É, eu falei pra vocês. Pesado, cara, tábuas. Eu deveria ter feito, sabe o quê? Vindo com a... Nem desligar o carro, não. Vindo com a... Com o reboque, meu. Mas fiquei com preguiça de pegar. Isso é verdade. A Marques é preguiçoso. Às vezes eu sou preguiçoso. Este elemento, cara de pau. Eu tenho meu jeitinho, né? De fazer as coisas. Tem muita tábuas aqui já prontas pra pegar. Essas panelas aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu sou muito bagunçado. Baguncento, velho. Bagunceiro. Eita, já encheu? Caraca. Caraca, meu irmão. Porra. Vai lá, vai lá. Com uma cenourinha aí. Não vai caber nada aqui, não, pô. Hum. Eu faço, hein? Passa pro banco. A velha já tá enchendo. Eita, ferro. Pô, não cabe, então. Não cabe. Encheu, vou ter que voltar. Pelo menos essa parte aqui eu terminei. Peguei toda a madeira aqui, tá bem? Eu posso até acelerar aqui, que não tem risco de bater, ó. Só andar centralizado aqui a parada. Vou parar o carro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma estrada. E eu sei que vocês estão... Peraí, tem como menu de construção eu consigo fazer estrada, né? Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer estrada. Barro de... É, balde de concreto. Não, é. Não vai dar, não. De casco de cacalho. Casco de cacalho. Saco de cacalho. Ah. Rapaz, eu tenho um problema melhor. Estranho que eu vou ter que ir depois naquela parada de construção só pra fazer isso. Tá bom. Já vou fazer o que aqui, então? Vamos pensar mais ou menos. Eu acho que eu vou tentar seguir esse mesmo alinhamento aqui da casa. Então, eu já vou vir aqui, ó. Vou captar aia mesmo. Um piso de madeira. Pode ser aqui, ó. Vou até ver, mano. Mais um... Tá bom, né? Não dá pra fazer nada, mano. Peraí. Agora o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Fazer tipo uma... Uma mini estrada aqui. Colocar separada mesmo. Espaçada assim. Calma aí, esse elegante. É como se fosse uma estrada mesmo, entendeu? Ih, o prego não vai dar mesmo, irmão. Tem 60 pregos. Aqui vai estar quase batendo a cota dos pregos já. Ah, mas o que eu estou fazendo na garagem grande? Olha o tamanho desse caminhão, cara. Como é que eu vou enfiar ele numa garagem pequena? É verdade. Ok. Aqui para nas duas mãos. Vou confirmar, mas eu acho que o prego foi de base, tá? Tem cinco pregos ainda, pra não falar. Acabou foi a... Enfim, galera. Vocês viram que não dá, né? Não dá. Preciso de prego. Meu Nemez aqui do jogo. Tá sendo prego. Larga. Só que eu tenho outra coisa também que... Assim, tem uma coisa que tá me fazendo, né? Ir lá pra cidade novamente. Que é... Eu preciso encontrar uma mochila melhor. Nessa mochila escalada grande que não dá. Pra esse nível que eu tô aqui já preciso de uma mochila melhor. E também eu quero pegar uma... Os barris, né? Que é só pegar mesmo. Os barris lá que tem na cidade. Bater o nível pra pegar. Então eu vou ter que ir lá. Resolver esse BO. E daí eu aproveito e já pego o prego também. Então o que que eu vou levar? Eu vou levar o maçarico. Porque talvez eu precise desmontar alguma coisa. Então é importante já levar o maçarico. E aí, cadê o maçarico? Máscara de solda. O machado de lenhador. Vai ser minha arma principal. Vou levar um botijão de gás. Caso precise. Cadê a solda que eu não tô achando aqui? O equipamento de solda que eu não tô achando. Aqui é o maçarico. O maçarico, ok. Eu vou levar uma chave de tubo, velho. Porque talvez... A chave é inglesa, né? Talvez eu vou trazer outra pia pra cá. Então, dessa vez eu tô sendo mais esperto, né? Pegando tudo aqui que eu preciso pra não dar bobeira. Vou levar os galões de combustível também. Vou até anotar, mano. Antes que eu... Sério, antes que me perco. Pegar a partilha de metal. Eu peguei. Vou pegar mais não. Usar saco de lixo. Peguei também. Novas armadilhas. Ah, eu vou até verificar se peguei algum animal lá. Não, deixa pra quando chegar, né? Aqui agora eu não tenho nem como eu armazenar esses animais na geladeira. Tem que trazer... Ah. Freezer. Ou geladeira. Vou ter que trazer. É, realmente eu preciso ir na cidade, tá? Pregos. Barril de ferro. Mochila militar. O que mais? Outra pia. Vou anotar aqui. Tem que falar de outra coisa que eu esqueci agora, velho. Depois eu lembro. Por enquanto só. Ah, galões de combustível. Combustível, né? Então pra isso eu vou levar esses aqui. Estão vazios. Ali tem mais. Ou não. Onde é que eu tô guardando os barris? Ou ficou no carro? Ficou no carro, eu acho. Aqui não tá. E aí, vamos lá então. 17,50. Vou ter que dormir, né? Deixa eu só armazenar as coisas no carro aqui. Com 30 tábuas aqui, ó. Esvazia essas tábuas. Joga no chão. Coloca o botijão de gás aí. Que pesa muito. Maçarico. E a máscara de solda. Chave inglesa também pode deixar no carro. O que é que eu vou levar? Calor de combustível também. Lixo no chão. Serrote. Não precisa levar. Deixa aqui. Martelo e chave de fenda. Acho importante levar. Deixa uma garrafa de água dessa ali. Outra de fogo no chão. Eu acho que só, hein? 69 quilos. Precisa engordar. Tá precisando engordar, cara. Vamos dormir. Tirar um cochilinho aqui, né? Talvez eu até aproveite pra ler algum livro de habilidade, né? Eu posso ler aqui. Ou Medicina 1. Ou Agricultura 3. Vamos ver aqui se eu tenho. Primeira Agricultura 3. Deixa eu ver. Porque eu vou, né? Se tiver, vai ser bom. Porque eu vou upar muito. Agricultura 3. Não tem. Tem só o volume 1 e 2. O 2 vale. Então, Medicina 1. Medicina 1. Também não tem Medicina 1. Então, ficou difícil a parada, hein? O resto eu já li tudo. Então, brother. É isso aí. Dorme mais cedo, então. Pra você acordar mais cedo. É, eu vou comer os tomates aqui antes que eles perdem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tem 23 tomates. Eu vou pegar esses tomates aqui que tá na geladeira. E agora eu me perdi aqui. Ai, misturei tudo, velho. Ô caramba. Que burro. Ia substituir, né? Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Agora já era. Vai dormir. Vamos dormir 7h40, mano. Bora, né? Pra render o dia. Que isso, o maluco desapareceu. Nossa, eu vou acordar de madrugada, velho. Eita ferro. Segura mais, segura, segura, segura. Ai, caramba. 3h40, mano. Caraca. Ah, vamos sair esse horário. Não, esse horário também não. Muito cedo pra sair. Vamos ver se tem uma fita VHS aqui que ele pode assistir. Tem fita VHS? Assista as VHS, então, vai. Pega os Cook Show. Eu já... Cara, acho que não vai adiantar. Acho que eu vou assistir. É, não adiantou não. Vai, já vi. Tô perdendo tempo aqui. E tinha pra assistir. Eu já assisti. Ah, enfim. 5h20, amanhã é seu dia. Broda, agora é só ir, tá? Vamos aproveitar que tá cedo. Deixa eu ver se tem mais um galão de combustível por aqui. Ó, tem uma bandoleira, hein? Poxa, o que eu vou fazer, mano? Eu vou levar essa espingarda também, tá? Talvez eu vou dar uns tiros lá em... Veste a bandoleira. Lá em... Na entrada, tá? De Luizil. Então, já é bom levar. Deixa eu pegar algumas munições avulsas que estavam aqui. Ou aqui... Tá no carro, então. Tem mais sementes aqui. Olha o tanto de semente, mano. Bora. Agora sim. Eu tô com o carro. Opa. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada no estado do carro. Eu lembro que eu tinha danificado ele. Eu posso corrigir agora. É, eu retirei aqui, ó. A janela, né? Então, eu posso reparar. Preciso de uma saria com a placa de metal. Pô, já vou reparar. Porque essa caminhonete aqui, eu vou te falar, hein? Eu não quero estragar, danificar essa caminhonete, não. Vou pegar uma placa de metal aqui. Esses equipamentos todos aqui, né? De... Que eu vou utilizar pra reparar carro. Eu quero deixar tudo na oficina, tá? Então, vai ser muito bom quando eu terminar a oficina, pra organizar essa parte. Deixa eu tentar tirar a janela. Essa janela tá quebrada, né? Deixa eu tentar tirar essa janela aqui, ó. A outra. Tá zoada. Deixa eu ver a janela do caminhão. Ah, tá tudo zoada as janelas, velho. Essa tá melhor. Desinstala, então. Desinstalei. Pô, acho que eu não desinstalei, velho. Ah, não. Eu danifiquei ela, na verdade. Tentei desinstalar e não consegui. Tá bom. Eu encontro uma janela lá. Retirar a janela é fácil, tá? Até um para-brisa também. Eu vou encontrar e daí eu reparo. Mas, o que eu posso reparar aí, que eu vou fazer isso agora, é a condição do capô. Ô, caramba. Tem que pegar parafuso, mano. Pega o maçarico, pega a máscara de solda. Abre a caixa de parafuso. Agora vai. Agora vai dar certo. Perdei tempo, não posso perder. Aí. 78%. 82%. Caraca, velho. Pô, eu acho que eu tenho... Irmão, eu tô fazendo a parada errada. Pega mais aí. Pega tudo, cara. O daje para pegar esse aqui. Sucata. Sucata. Talvez sucata. Ai, fute. Agora sim. Repara. Placa de metal. 100%. 85%. Repara de novo. Tô fazendo errado, hein? Pronto. Deu uma melhorada, tá? Deu uma melhorada. Agora sim. Bora. Pô, já posso fazer ligação direta. É bom demais, velho. Sério. Posso acelerar aqui que eu cortei todas as árvores. Brabo demais, olha isso. Irmão, eu... Nossa, caraca, velho. O que eu fiz agora, eu não vou fazer mais. Eu não sei o que passou na minha cabeça de ter feito isso. Ele é muito esperto, Hernando. Se eu bater ali, é kill. É morte, maluco. Você tá louco. Você tá maluco. Opa, opa, opa. Já tá muito próximo da minha... Não tá achando, não? Tá próximo demais da minha base. Sem modice. Inclusive, tem uma galerinha que foi juntando aqui. Que eu vou ter que dar um, né? Dar um fim deles aqui. Vem cá, vem. Olha a velocidade de ataque. Você tá brincando. Vê se tem relógio. Se tiver, eu vou desmontar. Só pra não... Não despertar. Aqui, né? E ficar atraindo mais zumbi pra cá. Então, isso é importante fazer. Se você mata um zumbi perto da sua base, ou algum local assim, O que você faz? Dá uma olhada nele pra ver se ele não tem relógio. Porque o relógio, se o alarme do relógio estiver ativo, Ele vai ficar despertando todo dia nesse mesmo horário. E daí, aos poucos, vai atraindo zumbi pra sua base, tá? Então, a dica do Marks brabo pra vocês aí. Eu mato esses zumbis que estão próximos da minha base aqui. Tava treinando o duplo ataque, galera. Tem como você dar um ataque mais rápido. Só que eu ainda não peguei o timing, tá? Você tem que atacar. E quando a animação do ataque estiver voltando, Você aperta a barra de espaço. Se funcionar, ele dá mais um ataque. Seuente. Se não, ele só empurra. É complicado pegar isso aí, bicho. Requer um pouco de treino, tá? Vamos lá. Lá na entrada de Luiz Viu. Vai ser pauleira? Vai ser pauleira. Mas, né? É necessário. Anotei as coisas que eu preciso. Tô com tomate aqui pra comer. Pra comer e nos alimentar. Se tiver carro no caminho, vou pegar. Pra ou pra... É pra... É... Pegar combustível, né? E talvez, se tiver em boas condições, Pegar a janela pra... Pra eu trocar com esse meu carro. Cara, pra ir pra entrada de Luiz Viu. Eu vou ter que... Vamos lá. Eu nasci aqui em Luiz Viu, né? Caraca. Eu nem fui nessa entrada. É lá pra ir. Vou pegar a rodovia direita. Bora. Posso descer aqui. Lá vai tá... Vai tá como se fosse a primeira vez que eu estivesse indo lá, tá? Não tenho muito combustível ainda. Se eu não me engano, nessa... Nessa região que eu já vim. Já, já fui aqui. Aqui tudo eu já posculhei, na verdade. Com a... Essa van aqui tá em bom estado. Posso tentar pegar. Pegar dele a... Tentar fazer o duplo ataque aqui, ó. Consegui, não. Fica com o duplo. Vamos lá. Tentar atirar. Vê se tem combustível primeiro. Não. Ah, pô. Nem tô com galão, né? Deixa eu pegar o galão primeiro. Tentar retirar a janela agora. Tô para a brisa. As duas que eu vou tentar retirar. Esse carro tá em ótimo estado, tá? Desinstalar. Vamos ver se vai conseguir de primeira. Não conseguiu. Já estragou. Mano, então... Tentar pegar a janela, vai. Se não conseguir de primeira, eu não vou nem continuar tentando, tá? Pegou. 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 Pegou de primeira, velho. Aí. Instalar. Boa. Aí sim. Pô, galera. Agora sim, hein? Não dá uma olhada? Ai, caramba. Ele não conseguiu, porra. É possível, brother. Não. Não faz isso, não. Vai lá. Você consegue. Aí. Caramba, mano. Tá tendo que ficar na parada, bicho. Aê. Conseguiu. Tá bom. 11 e 10. E o tomate. Pouco de tomate aqui. Eu acho que vai estar com um pico populacional pela quantidade de meses que eu tô sobrevivendo aqui, viu? Então, é bem provável que vai ter muitos zumbis lá. Eu tenho que construir uma estufa também, né? Que vocês me falaram, me deram uma dica aí. Construir uma estufa vai ser bom pra gente continuar a plantação no inverno. É, tá chegando? Caraca. Olha o jeito que vai estar, hein? Tentando achar um local mais tranquilo pra passar. Vai ser difícil. Vai ter que ir por aqui mesmo. Por dentro aqui, ó. Deixa eu parar esse carro lá naqueles acampamentos, ó. Daí lá que eu vou pegar o barril de ferro. Ó, começou os acampamentos. Não é ainda o local que eu quero ir, tá? É um acampamento que fica bem próximo mesmo daquela base militar ali. Na entrada de Lysium, eu acho. Chegar no portão, eu entro à esquerda aqui. Porque eu vi um latão, eu paro. Vou pegar os latões aqui, brother. É latão, latão. É brabo demais pra... Ali, ó. Já vi. Parar o carro aqui. Vamos dar tiro? Você gosta de dar tiro? Sim. Então, vamos. Marcos, você é louco? Pergunta que você me faz. Sou louco. Não, pô. Tudo que eu faço aqui é... Pensando. É tudo calculado. Toma as decisões simplesmente porque... É... Sei lá. É tudo pensado. Tomar um calmante. Preparar pra abalar nervosa agora. Vamos lá. Deixar a mira. Ele tá um lixo essa mira. Deixa eu ver. Ah, caraca. Ele não tem nada de mira por isso. Ele vai upar muito rápido, então. Nossa, mãe do céu. Que isso? Queima a roupa. Ela tá errando. Opa. Opa. Logo essa mira, pelo amor de Deus. Ae. Vamos trair os zumbis pra cá. Pra eu ter tempo pra eu conseguir ir pra lá mais tranquilo, tá? Onde tá a massa dos zumbis. Aí, agora eu tô acertando mais. Tá melhor agora, hein? Deixa eu aproveitar e tirar os zumbis que vão estar dentro dessa base militar. Vai ser melhor. Já atraio todos pra cá, entendeu? Já faça aquela salada. Aquela maçaroca já de zumbi. Vamos atraindo. Nossa, olha o tanto. Pera aí. Inclusive, meu personagem é míope. Ele tá sem óculos. Não é possível. Será que isso influencia na mira dele? Que não, né? Ó, um zumbi com roupa militar. Nossa, agora caiu quatro, meu irmão. Só o que eu quero mesmo é a mochila militar, tá? Olha aqui a mochila militar. Não, é mochila grande, né? Deixa aí. Depois, quando eu passar, eu pego ela. Eu vou atrair todos que estão aqui dentro do local onde eu vou querer vasculhar mesmo. Eu vou eles pra fora. Que isso? Olha o bug aí. Quase que me... Ai, caramba. O que que aconteceu aí, velho? Muito complicado. Tem de nada, meu irmão. Tem de nada. Eu sei que isso aí me deu uma atrapalhada, hein? Meus planos. Vou levar vocês pra fora. Deixa eu calmar. Deixa eu calmar o tio. Tem que ser... Antes que você pira. Tá acabando a munição. Olha a mochila militar. Agora sim. Marcar aqui logo. Pra não esquecer. Nossa, tá caindo quatro. Às vezes até cinco, eu acho. Vou trazer todos pra cá. Depois eu despisto eles. Dou uma volta na casa e vou pra lá. Esse é o plano. Ih, olha o sono batendo. Tomar vitamina. E recarga. Nice. Acabando a munição. Deu pra deitar uns aqui, tá? Mas cadê o restante? O galerinha ficou com preguiça, será? Então, já que... Já que deu uma reduzida violenta aqui na quantidade. Eu tenho só mais essa quantidade. Só mais três munição. Eu vou aproveitar que poucos me seguiram aqui. E já vou despistar. Melhor. Guarda espingarda aqui na mochila. Bora lá. Cadê a vitamina? Toma essa vitamina também. Pra não... Toma o tomate primeiro. Vamos lá, com calma. Suave, suave. Tá perfeito até agora. Tá lindo. Meu tomate. Toma a vitamina pra não... Não ficar com sono agora. Toma um café. Quem? Personagem? Não, eu. Hum. Tá vendo um zumbi com roupa militar. Talvez eu até aproveite pra pegar um... Mas tá tudo rasgado. Eu vou... Dilacerar ainda mais a roupa dela agora. A dog tag. Tá ligarrendo. Toma mais uma vitamina. Não adiantou muita coisa não. Vamos com calma aqui. Analgésico. Grip de papel. Isso aqui é bom pra desmontar, velho. Mas... Ai, caramba. Mas esse local aqui é muito... Perigoso pra ficar. Olha nada nessas caixas aqui. Essas caixas aqui também são ótimas pra levar, né? Eu acho bonito o layout dela. Mas... Pela... Pelo estilo dela mesmo. Nem é pela... Capacidade ali. Os zumbis tão... Foram traídos pelo barulho. Tá indo até agora. Atrás do tiro. Então eu acredito que eu vou conseguir... Vasculhar legal essa parte aqui. Onde eu tava querendo. Aqui onde vai ter as armas. As armas. As armas. Mas eu quero pegar muita munição de shotgun. Que vai ser o que eu vou pra mais rápido. A prioridade pra isso, tá? Pera aí. Cadê a mochila que eu falei? Cara, eu vou tentar pegar essa mochila logo. Daí eu vou conseguir carregar mais. Ela tá aqui perto, ó. Perfeito. Deixa eu até viar a roupa dela. Pegou cigarros. Jaqueta militar. Eu acho que tá... Deixa eu ver aqui. Que nem inspeciona. Vamos inspecionar. Acho que tá rasgada. Incensei nível de 100. Ué, não tá rasgada não. O segundo tá rasgada. Melhor que a minha. Pode pegar. Melhor que a minha. Pega, brother. Veste essa mochila. A outra eu vou carregar. Só pra jogar as... As munições que eu for pegando nela. Essa mochila cabe 22, tá? Olha quanto cabe na militar. 28 porque eu acho que eu não tô com traço de organizado. Era pra caber mais. Por isso que o traço de organizado é importante, tá? Tem que olhar. Eu não tô com traço de organizado, tá? Se eu tivesse com traço de organizado, caberia mais. E eu tô sem óculos também. Deixa eu pegar um óculos aqui no chão. Se alguém tem óculos aqui. Cadê um óculos? É. Óculos de sol. Óculos de grau. Tão procurando aqui. Uma hora eu acho. Olha. Missão de shotgun. Pega. Caraca, por que que acontece isso, mano? Ah, eu tento pegar a parada. Não vai, brother. Pegue essa luneta também. Tenta tirar isso aqui, vai. Toca médica. Munição de depressivo. Boina do exército. Fio elétrico. Não. Balaclava. Vai ser bom. No inverno, isso. Mais munição de shotgun. Olha o cap militar, velho. Vou pegar, não. Eu falei pra vocês, velho. Eu vou focar mais aqui agora na munição de espingar. Depois eu... Porque senão eu não vou conseguir carregar tudo. Daí eu quero upar o máximo de mira com a shotgun. Olha aqui o que eu queria, hein. Eita, ferro. Tem freezer, não? Eu vou levar essa geladeira, mano. Acho que eu vou levar um freezer mesmo em outro local. Daí eu coloco um monte de freezer no chão. Peguei já. Será que eu arrisco dormir aqui, mano? Assim, na moral... Deito numa caminha dessa aqui, já era. Acho que eu vou dormir aí. Então eu vou terminar de olhar pelo menos essa parte aqui pra ver se não tem nenhum zumbi... Ai, caramba. Tô ouvindo zumbi. Que miserável. Quase que eu... Eu vacilo aqui. Entrei igual maluco, mano. Ai! Ai, meu Deus, velho. Meu Deus. Sussu da peste, velho. Nossa, mano. Pô, Jô, que você tá brincando comigo, né? Para com isso. Eu tô com muito calor porque eu tô com muita roupa, mano. Tô viajando aqui, questão de roupa. Tira um pouco aí. Sweater, mano. É proteção, né? Aqui, você deixa o personagem muito... Ó, tá molhado, mano. Tira isso aí. Tá consumindo as garrafas de água muito rápido por conta dessa sede dele. Ó, eu vou sair de novo. Entrei igual um duende aqui, mano. Caraca, velho. Mas cuidado quando eu for entrar. Vim aqui assim, ó. Olha pela janela. Olha aqui dentro. Aí passa correndo. Aí tudo bem. Opa, colete. Bom. Ai, caraca. Mochila grande. Melhor que a minha. Ah, já peste, cara, pô. Já tá todo estilizado no estilo militar. Já pega logo essa calça também. Tem a mesma proteção da calça denim. Agora, você vai levar essa... Essa, você vai deixar essa mochila escalada grande. Vai levar a mochila grande. Cabe mais. Vem logo. Sai correndo. Ai, caramba. Deu, correu, miserável. Não tá na parede aqui. Só quero acabar de olhar isso. Ó, capacete. Não, capacete não, porque... Ai, caramba. Vou pegar esse capacete, mano. Pô, mas capacete não, é... Não vou pegar. Chapéu aqui é minha marca registrada, bicho. Chapéu Fedora. E o medo, hein? Como é que tá? Escreve sendo muito rápido. Ficou, não. Essa não é preocupar. Essa aqui é a última, né? Penúltimo. Vamos olhar rapidão, cara. Agora essa é a última. Vamos sair fora. Agora eu vou dormir ali. Agora que eu limpei já essa parte, né? Tá mais tranquilo, então... Acho que vai ser suave de dormir. Ok, vamos lá. Tomate. Pigarete. Seis da manhã, brother. Dorme. Ok, deu tudo certo. Encontrei quantas caixas de munição de shotgun? Foi pouco, tá? Achei que eu encontraria mais. Cinco caixas. Apenas. Tem outros locais pra olhar, mas consegui a mochila, né? Mochila militar que eu queria. Uma outra mochila grande. Mais coisas que eu posso pegar, na verdade, né? Isso eu acho que eu não vou, não. Isso é mais objetivo aqui, senão... Não vou ficar aqui muito tempo. Ver se tem combustível nesse carro. Vai pegar. Não. Limpei os zumbis. Levei os zumbis tudo lá pra baixo. Pra galerinha que tá aqui, que conseguiu quebrar. Tava ali na porta, conseguiu sair, né? Beleza. Vou deitar. Deitar na machadada. Aproveitar o multiplacerto. Olha como é que é o brabo multiplacerto aqui. Que isso, gente? Que ignorância é essa? É isso aí, galera. Multiplacerto é isso, brother. É nervoso. Olha que leitura. Veste esse mesmo. Tô sem. Deu galão. Vê se pra cá tem mais. Tá bom. Esse daqui eu não posso pegar. Porque tem material dentro. Tem que pegar um que tá vazio. Eu não tô achando, pô. Cadê? É possível que não vai ter. Não é possível que não vai ter, pô. Caramba. Deixa eu voltar pro meu carro. E eu andar aqui dirigindo, né? Eu tenho que achar esse galão aqui sem coisas dentro, tá? Assim eu não consigo pegar. E não tem como tirar essas coisas que estão aí. Aqui outro galão, mas tem coisas dentro. Tem que ser vazio. Olha o combustível ali, né? Ainda tá cheio. Caraca, achei que seria fácil de encontrar. Não tá sendo. Outro galão, mas cheio. Não, velho. Não vai ter, não. Pô, nenhum, mano. Caraca, que azar. Outro galão, mas tá cheio de coisas também. É, não tem. Fazer o quê? Vou abrir mão disso, então. Se encontrar, sei lá, em outro local, eu pego, tá? Mas... Não vou ficar perdendo tempo indo atrás disso, não. O que eu vou fazer aqui, então? Vou abrir meu caderno aqui. A pochete que eu não encontrei até agora também, né? Arril de ferro, deixa quieto. O mochilho militar, já peguei. Combustível, eu vou pegar. E tem as pochetes também, né? Se eu encontrar, eu posso pegar. Galera, mas o vídeo tá ficando um pouco extenso, tá? Vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, a gente tenta fazer essas missões aí. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Um grande abraço. E até os próximos vídeos. Tchau.